Olá, tudo bem? Fábio, tudo bem com você? A todos aí? Ah, agora o sol tá saindo. Tudo bem? Boa tarde? Tudo mundo tá bem de saúde? Tomou a vacina? Tá tudo mundo bem? Que bom. Prazer, Fábio. Prazer, viu? Prazer falar com você. Mais que o professor, vocês ganham um amigo aqui, que quer o bem de vocês, que quer ajudar com muita humildade e muito conhecimento no assunto, tá bom? Eu lembro, eu sou muito bom no fisionomia. Eu encontro alguém na rua e falo, você foi meu aluno, uma turma tal. Eu só não lembro do teor, do conteúdo, né? Mas eu lembro sim, lembro de vocês. E o bom que tá todo mundo do meu jeito, ninguém mudou a fisionomia, né? Parabéns aí. Não sei o que vocês estão comendo, se alimentando, mas tá de parabéns. Fica à vontade, viu? Conta comigo sim. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Amém. Estou acompanhando. Foi feito antes da união estável regularizada, feita em cartório. Estou acompanhando. A escritura pública de não estável foi com efeitos retroativos. Estou acompanhando. 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 Então, sim, é um prazer. Acho, não pode retrogir, acho viável, porque nós temos várias decisões, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, não só de tribunais estaduais, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais também, mas também do Superior Tribunal de Justiça. Então, vale a pena sim. A ação declaratória de unidade sempre são ações de risco, eu falo, não por culpa do advogado, da advogada, das partes, mas se cai na mão de um juiz, uma juíza que não está muito afim de julgar, ler, prestar atenção no caso em si, e aplicar a jurisdição defensiva, é uma ação que nós vamos ganhar em segundo ou terceiro grau. Mas valeria a pena sim fazer essa ação, porque tem chance de ter sucesso no primeiro grau, e principalmente no segundo grau. Por isso é importante nessa ação já criar teses recursais. Já falar do cerceamento de defesa, por recurso de apelação, para o terceiro grau já criar o pré-questionamento, do devido processo legal, talvez, porque aí você já consegue ter base para chegar em terceiro grau, se precisar ganhar em terceiro grau, entendeu, doutor? Deu, né, eu percebi. Fica à vontade. Na verdade, hoje nós temos alguns juízes, que quando você pede uma anulidade dentro de um processo, qual que é o problema? Esse juiz, essa juíza vai falar assim, ó, discute isso numa ação autônoma. Então, alguns juízes, alguns estados, algumas regiões, existe sim, os juristas são adeptos, né, você discutir a anulidade dentro de qualquer ação, de forma incidental, dentro de um recurso. Agora, dependendo da situação, se ela é muito complexa, compensa fazer isso através de uma medida processual autônoma, ou seja, uma ação declaratória de anulidade, entendeu? Por que isso? Porque é uma ação que tem um objeto só, não tem como o juiz ou a juíza fugir daquele pedido, ele tem que julgar. Fica mais fácil dele não aplicar a jurisdição defensiva, ele ou ela, e se livrar do processo, entendeu? Olha lá, o Fábio voltou? Fica à vontade, Fábio, o cachorrinho quer dar a opinião dele também. Né? Tá vendo? Ele gosta do... Esse cachorrinho gosta do direito, viu? Ele gosta, tá vendo? Ô, Fábio, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Ah, bonito nome. Bonito nome. Ô, Fábio, nós estamos conversando aqui, é claro que a anulidade, ela pode ser discutida em qualquer peça, de forma incidental, num recurso, mas dependendo da complexidade, os juízes, atualmente, eles estão aplicando a jurisdição defensiva pra bater meta no CNJ, ainda mais próximo ao recesso. Talvez compense fazer o quê? Uma ação autônoma, ação declaratória de anulidade. Por que isso? Porque é uma ação que tem um objeto só. O juiz ou a juíza, o poder judiciário, não vai ter como fugir daquele objeto. Vai julgar. Quando você trabalha de forma incidental, pode acontecer do juiz ou a juíza fingir demência, e vem acontecendo isso, hein? Isso é que nem o exemplo que eu vou dar, Fábio, isso é que nem você, quando a gente pede a exoneração do inventariante dentro do inventário. Se é um juiz ou uma juíza preocupado com o caso em si, legal, ele vai decidir a questão. Agora hoje, o que que tá acontecendo? Tem um monte de juiz ou juíza que finge demência. Você pede a exoneração, parece que você não pediu nada, ninguém responde a sua peça. Nesse caso, eu preferia fazer o quê? Fazer uma ação declaratória de nulidade e bater no ato jurídico. É mais fácil ter sucesso, é mais fácil recorrer, porque se eu trabalhar com isso dentro da demanda, pode ser que o judiciário não dê atenção. Esse é o risco. Pode até tentar. Se vê que não dá atenção, faz ação autônoma. Se você optar em fazer a ação declaratória de nulidade autônoma, ela vai ser julgada na vara cível, porque na verdade é um ato nulo, de um negócio jurídico. E aí você pode usar essa ação dentro do contexto dela para alegar na contestação, numa defesa, numa impugnação. Você pode usufruir dessa ação de forma autônoma na sua defesa. Fazer uma conexão. É. Ter uma ação correndo, uma ação declaratória de nulidade. Dependendo da situação, você consegue até pedir a suspensão aqui. Você falou, tem uma ação correndo lá que é muito grave, é nulidade. Requer a suspensão aqui até que seja julgada lá. Talvez você já consiga ganhar tempo aí, seja uma saída estratégica, entendeu? E tem dado certo, viu? Tem dado certo. Salve exceções. desculpem-se. Não, fica à vontade. Não, vocês ganharam um amigo aqui. Eu estou aqui para ajudar com muito carinho, viu? Não tem frescura, não. É. Tá. Tá. Entendi, uma forma de contra-ataque. É um argumento que a gente pode usar, mas eu vejo um pouquinho de dificuldade a gente ter sucesso. Hoje, existe uma orientação do CNJ, os juízes precisam desafogar. Os cartórios estão abarrotados de processo, então eles estão julgando de qualquer jeito. Eles não estão lendo com carinho, com cuidado, com zelo. Existe uma orientação, e claro, da Tribunal de Justiça também, pra evitar de marcar audiência. Olha que absurdo. É a orientação pra evitar de marcar audiência. Só marca quando precisa ou alguém pede, pra mudar o cerçamento de defesa se achar prudente. Isso pode ser usado como tese, sim, acho que vale a pena sempre, né? A gente teve várias teses dentro da peça. Mas eu acho que o que ajudaria muito aí seria a ação declaratória de unidade autônoma pra usar esse embasamento dentro da sua defesa. Eu acho que isso deixaria muito robusto. E até porque a gente poderia conseguir a suspensão desse processo até que seja julgada a ação de unidade, entendeu? E seria uma grande vitória, né? Porque aí trava tudo, né? E aí é onde a outra parte some, desiste, propõe um acordo, né? É, eu poderia, poderia, poderia alegar, que houve uma simulação. A grande tese da nulidade é a simulação, né? Falar que foi feito um pedido simulado pra justamente gerar direitos efetivos. E não é a realidade dos fatos. Tem que bater que a união estável, ela é baseada na verdade dos fatos. Na realidade do relacionamento. Público, notório. E não, isso não aconteceu. Esse relacionamento nunca foi público, né? Esse relacionamento dessa data que foi feita a retroativa, entendeu? Tá. 2004. Anotar aqui. Namoro qualificado. É o namoro qualificado. Porque hoje, pra nós, interessa muito aumentar esse período, né? Esse lapso temporal. Mas tem, a tese de defesa dele seria o quê? Não. Esse período não era união estável, era um namoro qualificado. Quase união estável, mas não era. Então o que a gente tem que fazer na hora que for peticionar ou criar alguma estratégia? Fugir desse namoro qualificado. Tem que falar que a união estável ainda não exige a coabitação. Não precisa morar junto. Não sou obrigado, o casal não é obrigado a morar no mesmo teto. Mas já era uma união estável. Já era notória. Batei muito nesse notório. Na verdade, eu acho que a estratégia pra segurar e chegar onde a gente quer, que é aumentar o período, né? Não diminuir, mas aumentar o período de união estável. Eu acho que, de fato, é a declaração, é a ação declaratória de unidade, da escritura pública de declaração de união estável, informando que ela tem um vício. Um vício grave. Foi feita uma escritura retroativa, mas não corresponde à realidade do fato. E a união estável é uma situação fática. Ou é a realidade ou não é. E aí, batendo nisso, você tem argumentos pra fazer as peças de defesa. E conseguindo essas peças de defesa, ter resultado útil. E aí, por outro lado, nessa peça que for feita, já alegar, já falar que nunca existiu namoro qualificado nesse período. Que já era uma união estável. Porque o relacionamento já é notório. E aí pode juntar, pode juntar nesse processo também, declarações de pessoas que, talvez, uma, duas pessoas, três, no máximo, pessoas conhecidas, que assinariam uma declaração, declaração de ciência. Eu, nome completo é RGCPF, declaro para todos os efeitos, que tinha ciência, ou tinha ciência, que o casal tinha um relacionamento desde a data tal. Essas declarações com firma reconhecida poderiam ser a base da prova da ação de unidade e das defesas. Não, 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 não. Você pode trabalhar até com o termo correto que existe no código, que é ato atentatório e a dignidade da justiça. Ato atentatório e a dignidade da justiça. O que é esse ato atentatório e a dignidade da justiça? O novo CPC, ele trouxe essa figura, né, essa nomenclatura, para as pessoas que querem enganar a justiça. E foi o que aconteceu. Enganaram. Criaram uma união estável na data que interessava para eles. Né? Por isso essa peça, essa ação declaratória de unidade, e as peças conexas de defesa, tem que bater no quê? Na simulação, no ato nulo e também no ato atentatório de unidade da justiça. Trabalha ali com o artigo 77, 77 do Código de Processo Civil, né, como exemplo. Trabalha com esse artigo. Trabalha com o artigo 100, parágrafo único. Trabalha com o artigo 161, parágrafo único. Esses artigos que vão ser um embasamento legal para essa ação. Por isso, nesse pedido dessa ação, por isso, nessa ação declaratória de unidade na defesa, tem que bater no quê? Bater no ato atentatório de unidade da justiça. Não é caso de litigância de má-fé. Litigância de má-fé é outra situação. É ato atentatório de unidade da justiça. Por quê? Porque enganaram o Poder Judiciário, induziram o Poder Judiciário a erro. É ato atentatório de unidade da justiça. E 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 ato atentatório de unidade da justiça. Me entende? É difícil essa situação. Agora, me fala uma coisa. A intenção deles é, de fato, manter isso porque diminui os direitos de vocês, não é isso? É interessante que essa união estável esteja dentro desse período, porque, de certa forma, resolve todo o problema que eles querem. Induzem, induz o Judiciário definitivamente a erro. Da comunhão parcial ainda. É, por isso, não tem outro meio, hein? A única saída estratégica, eu não faria ela de forma incidental, não. Incidental, o que o juiz ou a juíza vai fazer? Eles vão desprezar esse pedido. Vão, eles estão fazendo isso. Ainda mais próximo do recesso, ano de Copa, faz uma ação declaratória. Essa ação declaratória de unidade vai ter força, vai ser julgada, porque é o único objeto da ação. E essa ação aqui, ela vai gerar um efeito nas defesas. Porque na defesa, na impugnação, eu posso peticionar pedindo a suspensão. Até que seja julgada a ação de unidade autônoma, porque ela envolve os direitos dessas ações principais. Então, de certa forma, não é por dependência, é totalmente autônoma. Mas, de certa forma, criarei uma estratégia por fora. Essa estratégia poderia dar muito certo, hein? Tem dado certo. Perdão? Falhou a ligação, olha o que o teu amigo falou. Agora voltou. Está travando, né? Voltou. A ação de unidade, ela vai ser... É... É... Se eu for para o outro lado, se a gente juntos fazer esse exercício do advogado diabo, ela vai alegar que esse período era, talvez, namoro qualificado. Não era união estável. Não gera os direitos de união estável, né? Por quê? Porque era um namoro qualificado. Era um namoro notório, todo mundo sabia, tinha um relacionamento. Mas, ainda, até então, não era um relacionamento de união estável. Por isso, nessa ação declaratória, você já pode entrar no mérito. E, nas próximas peças que foram feitas, pode entrar no mérito. Sem chamar muita atenção, mas falar que nunca existe, nesse período, um namoro qualificado. Já era uma união estável. E essas declarações, se possível, se conseguir duas ou três declarações de pessoas que possam assinar, declarando que essa união estável era de um período superior ao que foi declarado, isso também ajudaria bastante, hein? Tá. 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 Mas, tem que seguir a sequência, né? É, vai ter que pedir primeiro... Então, vai... É... Concordo. E por isso essa ação vai ter que ser usada o quê? Primeira ação declaratória de nulidade, porque declarou nulo, mexeu efetivamente com a dívida, na raiz, resolve esse problema. E aí depois, quando gera nulidade, a outra parte, ou vocês mesmos, podem propor uma ação nova para dar continuidade em relação à declaração. Mas essa ação de nulidade vai gerar dois efeitos, na dívida e também na declaração de não estável futura. Por isso é essa ação que deve ser usada. Eu não abriria a mão dessa ação autônoma, não abriria mesmo. Não, porque uma escritura pública, por mais que as partes sejam de acordo, é uma exigência, né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa extrajudicial, a exigência é que seja consensual, não pode ter litígio. Mas não pode ter vícios. A união estável, como qualquer situação em escritura pública, tem formalismo. E tem que seguir essas formalidades. Está no artigo 108 do Código Civil, um exemplo, a escritura pública de compra e venda. E a união estável também tem um formalismo. Eu não posso, ó, eu declaro isso e você declara isso. Não, é consensual, está declarado. Não, tem que ser uma situação fática. Dá para bater nisso. Existe uma simulação. Uma simulação e um ato atentatório à dignidade da justiça. Não, tem que ser uma situação fática. E essa ação declaratória de unidade, ela se torna meio que obrigatória. Porque se for partir nessa estratégia que é a correta, como que a gente vai conseguir... O próprio judiciário vai falar assim, tá, você está falando aqui que o período não é esse. Mas por que você não discutiu numa ação autônoma? Você só está alegando aqui na defesa. Então ficaria sem conexão. Se eu faço ação autônoma, eu tenho um embasamento legal para poder alegar aqui dentro. Eu falo, ó, tem um número de processo. Eu estou buscando isso no Poder Judiciário. Eu quero a suspensão desse processo aqui até que seja julgada a questão lá, que é uma questão incidental. Entendeu? Exatamente isso, Odor. Pé. É isso mesmo. Na verdade, nós só temos uma oportunidade para sair dessa situação, desse limbo. Nós temos que usar essa ação para deixar as nossas impugnações, as nossas defesas robustas. Porque o juiz ou a juiz, na hora que olhar, falou, opa, tem uma ação ali, correndo. Eu não posso julgar aqui sem olhar lá. Então eu vou suspender aqui até que lá tenha uma decisão efetiva. E lá, se der errado, em primeiro grau, recorre. Queira ou não queira, ganha tempo, né? A gente consegue, talvez, com a ação declaratória de unidade, com pouco de sorte, e hoje, no final do ano, próximo ao recesso, a gente consegue, talvez, segurar dois, três anos nessa situação. Forçando um acordo, né? Forçando um acordo, né? E aí Entendi. Essa é a divisão do patrimônio. Entendi, Fabiola. Comprei. Acho viável. Acho viável sim. Acho viável essa alegação. Por isso a gente precisa... Não dá, porque alegar de boca fica muito frágil. A nossa peça, as nossas alegações e impugnações vão ficar frágeis. Eu preciso dessa ação para tornar a situação robusta. Essa ação daria até para poder... Na ação... Eu posso fazer o inverso também, a estratégia. Eu posso pedir a suspensão aqui com base na ação lá, mas eu posso pedir que o juiz de lá também requeira a suspensão daqui. Então eu posso fazer isso de forma conjunta, inclusive. Isso gera também efeito. De forma cruzada. Pede de um lado e pede do outro. Suspendeu. Seria uma estratégia interessante nesse caso, hein? Fazer isso. Eu enxergo que é a única estratégia que a gente conseguiria estar na briga, né? Para conseguir, de fato, continuar com os nossos argumentos. Agora, propor ela de forma incidental, infelizmente o judiciário está se livrando das ações, ainda mais nessa época do ano. O judiciário é muito comum hoje, nos quatro cantos do país, falar assim, olha, isso aí você tem que resolver depois. Até em uso campeão está acontecendo isso. Ah, mas o vizinho, eu estou declarando que o vizinho foi notificado. Tá bom. Se tiver algum vício, você declara numa ação autônoma depois. Eles querem que a ação declaratória nulidade se torne uma ação totalmente autônoma, porque decidir essa questão incidental dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Tem crédito. Tem crédito. Tem crédito. Tem crédito. Fazer a inversão. É, seria a compensação, o Instituto da Compensação. Dá para fazer, mas para fazer a execução teria que ter um justo título. E tem um contrato, alguma coisa? Irmão, a gente não tem, não faz contrato. Depósito. Tá. Entendi. Então, não, tá certo, não seria a compensação. E nesse caso, teria que fazer o quê? Se for fazer, se for usar essa estratégia também, não é a ação de execução, teria que ser monitória, a ação monitória. Pegar os depósitos e talvez no WhatsApp, uma conversa por e-mail, uma gravação, se tiver, se não só os depósitos mesmo, ou fazer uma ata notarial e fazer uma ação monitória. Por que a ação monitória? Ela gera o mesmo efeito da ação de execução, mas é uma ação que você não cai no limbo, né? Porque a ação de execução, o que vai acontecer? O juiz vai exigir o documento, a gente não vai ter, vai ser extinto, vai ser resolução do mérito. Teria que ser a ação monitória nesse caso, hein? Então, eu vou fazer uma ação monitória nesse caso, hein? Isso é ruim. Isso é ruim e é uma boa tese de defesa pra eles, né? Porque, tudo bem, nós conseguimos provar a situação através de contrato social, atos constitutivos. Daria pra falar, ó, é pessoa jurídica, mas ele que é o administrador da empresa. Mas a situação acaba se complicando um pouquinho mais. A chance de defesa deles acaba aumentando, né? Ainda mais se tiver sócio nessa empresa. Essa empresa tem sócio? É IRED? O que é essa empresa? Você sabe dizer? Sabe, Fabiola? É, tá. Se hoje ele é individual, teria que fazer o quê? Fazer a juntada dos atos constitutivos atualizados, né? E falar que... Tem que entrar nesse mérito. Tem que falar que, atualmente, ele é o único responsável da empresa. Teria que entrar nesse mérito pra dificultar o outro lado. Mas a ação é a ação monitória, hein? Se for querer partir dessa estratégia, pra gente não ter dor de cabeça, teria que ser a ação monitória. Eu não faria. Fica, e pode complicar, porque a simulação depois pode virar um ato contra a dignidade da pessoa humana por parte deles, de vocês. E aí já pensou, vocês têm que pagar a multa? Aí poderia complicar a situação e aí derrubaria os outros processos. Porque a parte contrária iria usar isso, em todas as ações, ia bater nisso. Enganou o judiciário, enganou o judiciário. Poderia ser muito negativo em relação às outras demandas também. É... Na verdade, a gente vai usar isso a nosso favor, né? A gente vai usar o quê? A má fé dela contra ela. Só que a gente não pode dar brecha, porque a gente tá ligando má fé. Se eles conseguem provar a nossa má fé, cai por terra, né? Cai por terra. Fica à vontade. Na verdade, depende do regime de casamento, do regime de casamento, o regime de união estável, mas existe um entendimento que é possível com a anuência, com a autorização é possível. Existe um entendimento que é possível com a anuência. Não precisa de autorização judicial, não. Uma simples anuência. Uma simples anuência traria a possibilidade de fazer isso. Teria que ter uma anuência ou uma procuração com poderes pra isso, né? A procuração também daria poderes pra isso. Anuência ou uma procuração. Voltou, agora voltou. Agora voltou. Com a anuência... Fica à vontade, Fabio. Com a anuência. Com a anuência. Com a anuência. E aí? Com a anuência. É, na verdade, o empréstimo de ticônios, ele vai ocorrer, de fato, uma situação jurídica quando eu empresto algo que eu já tinha, dependendo do regime de casamento. Por isso o regime de casamento de União Universal de Bens, ele complica tudo isso, né? Por quê? Porque eu não consigo, no regime de União Universal de Bens, fazer empréstimo. Eu estou emprestando o que é meu, o que já era meu, concordo. Mas o regime parcial de bens, existe o entendimento que não. Eu estou emprestando, realmente, algo que era só meu. E aí existe a obrigatoriedade de devolução, entendeu? Isso, do bem particular. É o bem comum. Na verdade, o empréstimo entre cônjuge, na constância do casamento, vai depender do quê? Justamente do regime, né? No regime. Obrigado. É, aí entraria na alegação de doação, porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2020, ele decidiu o quê? Que não é possível a doação entre cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens, comunhão universal de bens, né? Então, inclusive, foi a terceira turma que decidiu. Daria pra trabalhar nesse sentido. Tem até o RESP, acho que é o 1787, 1787-027. Esse é o recurso especial, que é o direito da legítima, né? O Superior Tribunal de Justiça decidiu com base no direito da legítima. Daria pra trabalhar nesse tom. Não é possível a doação entre cônjuges casados pro regime de comunhão universal de bens, entendeu? É parcial? É parcial. Tá, então dá... Tá, tá, então... Agora... Não, na verdade, eu entendi. Na verdade, eu tô trazendo um exemplo. Se fosse o caso de uma união universal que não é, a gente teria que trabalhar com o nome doação pra discutir. Mas não. Como não é o regime de união universal, porque é parcial, então aí daria pra bater no empréstimo mesmo. Daria pra bater nisso. Agora, uma pergunta. Existem decisões também? Isso é jurisprudencial. Se eu empresto dinheiro pra minha companheira, pro meu companheiro, no casamento e na união estável, dependendo do regime, mas se for a favor ao benefício da família. Existem julgados de um jeito. Se for em benefício próprio, aí existem outros julgados. Em relação a isso, o que vocês me diriam? Esse valor desse empréstimo, dessa ação monitória que nós estamos conversando, seria para o benefício do casal, da família, ou pra benefício próprio? Ele ia abrir um negócio, ia fazer alguma coisa? Vocês têm essa informação? Entendi. Então, na verdade, não era... é uma mescla. É pra família, mas também pra uso próprio, né? Entendi. É, dá abertura pra julgamentos diferentes, porque nós temos hoje no judiciário, se eu faço empréstimos para a família, existe uma situação, em prol da família. Se eu faço empréstimo pra benefícios próprios do companheiro e da companheira, existe uma outra situação. Então, nesse caso, como é uma mescla, a gente não tem uma resposta definida, e não dá pra provar isso, aí nós vamos dar uma abertura pra julgamentos diferentes. Tudo pode acontecer. Tá. Se for, de fato, pra família, é importante alegar isso. É importante... Entende. Entende. O esforço é muito importante. Mas o valor, o vínculo das decisões do TJ e do Supremo Tribunal de Justiça está onde? Se eu empresto para o companheiro ou para a companheira, para proveito da família, é uma decisão. O judiciário tem tido uma decisão, uma linha de raciocínio. Se eu empresto para ele ou para ela, para situações próprias, é outra situação. Entra como empréstimo de fato. Nesse caso, o que a gente precisa tomar cuidado? Se a gente alegar que esses valores que foram emprestados foram em proveito da família, isso é um risco. Por que um risco? Porque pode o judiciário entender. Não, então não há o que se falar em empréstimo, entendeu? Então é isso. Então a tese nossa, o que a gente tem que fazer? Olha, esse valor que você está falando, esse valor não tem nada de empréstimo, foi para uso da família. Não há o que se falar em empréstimo, entendeu? Essa é a saída nossa, essa é a linha que a gente tem que seguir. Então, vamos lá. voltou, voltou voltou voltou, agora voltou a questão do dinheiro, né, está oscilando, a questão do dinheiro consegui, consegui sim, mas pode falar, pode falar sim, Fabio vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Você consegue provar e não precisa nem de audiência, mas nesse caso, nas nossas alegações, nas peças, nas defesas, impugnações, ou até nas ações declaratórias próprias, sempre bater que a gente quer uma audiência de instrução e julgamento. Porque na audiência de instrução e julgamento nós vamos apresentar essas provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, para tentar ter sucesso na demanda. O que é importante fazer também? Inspeção judicial. Não é o caso, mas quando a gente não tem prova documental. Nós temos duas provas no processo civil. As provas orais, as provas orais de testemunha e depoimento pessoal apresentadas na audiência de instrução e julgamento. É o que a gente precisa fazer, tentar trabalhar nesse sentido, se possível levar para esse lado, para a gente conseguir até se perder a ação utilizada do cerçamento e defesa para o recurso de apelação. E do outro lado tem as provas documentais, que é documental em sentido estrito, papel. Mas a gente não tem muita coisa, né? Não tem muito papel, não tem muita declaração. Não tem, né? Não tem. Então tenta conduzir para o lado de levar para uma audiência de instrução e julgamento. Tenta. Faz o pedido. Inclusive faz o pedido assim. Requer que seja agendada a audiência de instrução e julgamento sobre pena de cerçamento e defesa. Ou seja, você já está criando a brecha para o recurso de apelação. Então, vamos lá. Na verdade, quando você consegue a... Desculpa te cortar. Mas quando você consegue a nulidade da declaração de não estável, seja da sentença ou de uma escritura pública, voltou ao estado zero, né? Então você volta a discutir patrimônio, você volta a discutir tudo. Porque aquele documento, ele foi declarado nulo. E se ele foi declarado nuro, ele não tem validade nenhuma. Então volta ao estado zero. Como um todo. Como um todo. Na verdade, a declaração de nulidade da escritura pública, ela vai fazer o quê? Vai fazer com que a situação volte a ser discutida no início. Dens, datas, né? Porque a nulidade invalidou aquele documento. Não. Não dá para fazer isso. Na verdade, você teria que bater o quê? Bater na nulidade do documento para conseguir a efetividade que você quer. Pedir a nulidade de... Dá para fazer isso, mas aí é uma questão contratual. Na ação de rescisão de contrato, um exemplo. Daria para pedir uma nulidade de uma cláusula. Por ser abusiva, né? Leonina. Mas nesse caso não. Você vai ter que pedir a nulidade do documento inteiro para cair onde você quer. Os efeitos. Entendeu? Entendeu? Na verdade, conseguindo a nulidade, acabou. Volta ao estado anterior. Daria para discutir data, patrimônio. Mudaria o cenário, né? Ah, eu... O fator aí é pedir o quê? A nulidade da escritura pública e qualquer documento compatível. Na hora que for fazer o pedido da ação, requer a nulidade da escritura pública e qualquer documento ou entendimento compatível da União Estável. Pede tudo. Se tiver algum documento que alguém aparecer, você consiga a nulidade. Entendeu? Inclusive a nulidade da solução. Perfeito. Qualquer dúvida que surgisse, se surgir alguma outra dúvida, manda no WhatsApp e eu respondo vocês também com muito carinho, tá? Eu faria isso, gente, com muita propriedade. Eu faria uma ação declaratória de nulidade totalmente autônoma. Usaria isso a meu favor e tentaria bater no quê? Na suspensão do outro processo, dos outros que possam vir. Porque você vai ter embasamento legal para isso, né? Tem até... Tem artigos que justificam isso. a suspensão até que seja julgada a nulidade, né? O incidental. Então, seria perfeito para vocês. Foi? Claro, com certeza. Beleza. Beleza. E você vai ter... Esse entendimento é correto e é o mais atualizado. Poderia, mas se isso acontecer, que fatalidades e erros acontecem, o judiciário erra muito, não só o judiciário, mas todo mundo, o ser humano erra muito, faz parte do ser humano, da natureza humana, mas se isso acontecer, dá pra pedir o que? Por quê? Através de uma ação declaratória de nulidade do leilão, você consegue bater no preço vil. Você fala que o imóvel foi arrematado por um valor inferior a 50% do valor de mercado, entendeu? É, mas isso daí entra em contradição, quando vai pra asta pública, com os princípios da asta pública, né? E um deles é o preço vil, não pode ser arrematado abaixo do preço vil. Se for, o judiciário vai declarar nulidade disso. É uma linha de defesa contra a ação nulidade, mas não tem gerado efeito, não. Então, vamos lá. Só ofre. Irreparável, inclusive, né? Gigantesco e irreparável. Por isso é importante soltar essa ação o quanto antes, né? Distribuir, protocolar essa ação de declaratória de nulidade, por quê? O grande argumento de vocês é pedir nas outras ações que possam aparecer, em tese de defesa, em impugnação, a suspensão até o julgamento da ação nulatória, né? E vocês conseguem a tempo com isso, né? É. É. Com certeza. Mas, por isso, tem essa carta na manga. A ação de nulidade, ela vai dar embasamento pra todas as outras discussões, né? Porque hoje, se vocês não tiverem uma ação autônoma de declaratória de nulidade, vocês vão ter embasamento, né? O próprio juiz vai se esquivar, o juiz, o juiz vai falar assim, mas tá, por que vocês não discutiram isso em ação autônoma? Eles colocam isso na sentença, eles fazem isso mesmo, de forma agressiva mesmo. Qualquer dúvida, eu tô à disposição, tá bom? Tá bom. E se vier com a peça, essa plataforma, eu consigo corrigir a peça, olhar a peça, um rascunho, pode vir se quiser, tá? Se clicar em apresentar, é um... Oi? 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 Pode, pode enviar, aí eu entro, eu atraso pra entrar uns 20 minutinhos, pra entrar no processo e poder olhar passo a passo, tá? Olha o sim, se tiver alguma peça pra corrigir, eu corrijo também, eu ajudo, conte comigo, tá? Eu faço muito isso com os advogados e advogadas, viu? Com muito carinho, tá? Um grande abraço a todos aí, um abração, Fabio, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.